O assaltante já aguardava o advogado Vilmar Pereira na porta da sua residência, no povoado Bananal. A vítima foi colocada dentro do veículo e percorreu 3 quilômetros com um bandido no sentido do município de Governador Edson Lobão. Para salvar a vida, o advogado saltou do veículo ainda em movimento. Com alguns ferimentos, a vítima conseguiu fugir do sequestro. Na fuga, o bandido foi surpreendido pela operação rodovida da Polícia Rodoviária Federal. Após fazer uma ultrapassagem indevida, não respeitou o sinal de parada da polícia. A partir daí, começou uma perseguição. O bandido acabou abandonando o veículo e fugindo do local. Desconfiemos que pessoas que cometem infrações de trânsito não fogem dessa maneira. Ainda de acordo com os policiais, a principal intenção do assaltante era abandonar a vítima e roubar o veículo para desmanche. As investigações vão continuar para que o assaltante seja identificado. A gente comprou para a delegacia fazer algum retrato do indivíduo que fez esse malefício com ele. Para uma postura de investigação futura, tentar prendê-lo. A OAB tem por obrigação de procurar os órgãos competentes que fazem a segurança pública do nosso município, da nossa região, para que possa intensificar na procura desses meliantes que aproveitam, principalmente agora, que é o período natalino, para praticar delitos aqui em nossa região.